Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos analisar a entrevista do governador Wellington Dias do Estado do Piauí à revista Veja, mais precisamente as páginas amarelas da revista Veja, onde ele fez uma série de declarações, como sempre, estapafúrdias. Na verdade, na verdade, quando nós analisamos mais detidamente a fala do governador do Piauí, a gente lembra muito daquilo que acontece nas praças públicas de cidades do interior do Estado, né? A presença de contadores de rodelas. No final do vídeo eu lhe explico o que é direitinho um contador de rodelas. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e admiradores, através das suas redes sociais e vamos adiante. Este final de semana, o governador do Piauí aparece na revista Veja. Ele está em declarada campanha para a presidência da República, inclusive com autorização do próprio ex-presidente Lula, que é uma espécie de presidente nacional do PT, presidente de honra. Isso por quê? Porque existe uma rejeição muito grande. Aparecem quase que diariamente números de pesquisas dando e indicando que o candidato do PT teria uma grande possibilidade de disputar o segundo turno das eleições presidenciais. Mas todos os petistas sabem que essa possibilidade é muito remota, exatamente por conta do alto índice de rejeição. E é muito provável que essas pesquisas sejam exatamente iguais àquelas do ano de 2018, que colocavam o candidato então do PT, Fernando Haddad, na frente do hoje presidente Jair Bolsonaro. A propósito dessas pesquisas, Bolsonaro nunca foi para o segundo turno, em nenhuma delas, na campanha eleitoral de 2018. Outro governador já havia falado sobre essa perspectiva de candidatura à presidência da República no PT, fora do espectro de Lula. Rui Costa, da Bahia, ele concedeu alguns meses antes uma entrevista à revista Época, onde trata exatamente sobre isso e onde revela o seguinte. Três governadores do Nordeste, entre os que o PT considera como de maior destaque na política nacional, foram autorizados a buscar uma projeção nacional, a buscar espaço na política nacional para tentarem se viabilizar como candidatos. São exatamente eles, o Wellington Dias, que é presidente do Consórcio Nordeste e porta-voz nacional dos governadores para essa questão da vacina, o próprio Rui Costa, que foi presidente do Consórcio Nordeste, e nessa condição foi que ele liberou aqueles 50 milhões de reais para o senhor Carlos Gabbas compraram os respiradores, estão lembrados? Aqueles 300 respiradores que nunca apareceram, que os 300 milhões sumiram. E o outro é o senhor Camilo Santana, do PT do Ceará. Esse senhor Camilo Santana é o mesmo que aparece em todo aquele trabalho de levantamento da Controladoria Geral da União, com desvios na aplicação dos recursos do Covid na ordem de 61 milhões de reais. É o Estado brasileiro que aparece como o maior indicador de desvios. É uma característica dos elementos do PT. Agora, quanto à revista Veja, carece, inclusive, de uma análise profunda essa aproximação que a revista Veja tem, cada vez mais com o jornalismo militante de esquerda. A revista Veja não pertence mais, praticamente, ao grupo editorial Abril, à família Tivita. Ela tinha uma linha editorial diferente de combater a corrupção e hoje o que a gente observa é uma aproximação constante com esses elementos que representam a corrupção no nosso país. Quem não lembra, por exemplo, de 2014, quando as dependências da revista Veja foram depreciadas por elementos do PT, por elementos da esquerda, pelos militantes partidários pró-Dilma, que quebraram a revista, a entrada foi... colocaram toneladas de lixo na entrada do prédio da revista Veja, da editora Abril. O governador Wellington Dias deve se lembrar muito bem do que nós estamos falando. Agora, na sua entrevista, o governador do Piauí coloca Lula como se fosse um elemento tolerante. Eu não consegui compreender exatamente o que é que ele entende por tolerante, porque Lula não é exemplo de tolerância, não é? Isso é uma grande mentira. Se existe um político no Brasil que é considerado, e deve ser considerado um político intolerante, é esse político que é Luiz Inácio Lula da Silva. Basta ver os seus discursos, todos eles, quando você chega ao discurso do Lula, quando você analisa o discurso do Lula, ou quando você simplesmente ouve, todos eles são eivados de um ódio profundo contra quem quer que seja, onde ele atua exatamente no sentido de externar a sua política, que foi inclusive política de governo, de fomentar o ódio de classes, de dividir o país entre pobres e ricos, entre petistas e não petistas. Quer dizer, esse estímulo a esse divisionismo talvez seja o que trouxe ao Brasil a radicalização na política que nós vivemos atualmente. Porque não dá para dissociar o político Lula do espectro da intolerância política. Ele é quem melhor representa essa intolerância política em nosso país. E o discurso do governador Wellington Dias, portanto, está completamente fora da realidade. Nós havíamos colocado exatamente essa questão da luta de classes, para que fique bem claro que esse discurso que ele coloca na revista Veja é um discurso completamente falso, como aliás, falso é toda e qualquer palavra que emana desse governador. Ele fala sobre essa questão do impeachment também, do presidente Jair Bolsonaro, onde ele afirma que não seria interessante se lutar pelo impeachment, porque não se pode institucionalizar o impeachment. Todo mundo sabe que o PT é o partido que hoje mais defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E isso seria uma espécie de vingança pessoal pelo que aconteceu com a Dilma Rousseff, legitimamente, justamente, em 2016. Não é o caso do que se está vendo agora em nosso país. Portanto, a presença do governador Wellington, conhecido como índio paraguaio, exatamente por conta da falsidade extremada que o antecede em toda e qualquer fala, nas páginas amarelas da revista Veja, demonstram que ele continua o mesmo contador de rodelas de sempre, o mesmo contador de lorotas de sempre, porque rodelas e lorotas são a mesma coisa lá no lugar de onde eu vim. Mas a revista Veja se esqueceu, talvez, propositadamente, de fazer questionamentos sobre inúmeras situações que são vivenciadas pelo Piauí, como um elevado aumento da violência e da criminalidade, como o empobrecimento gradativo da nossa população nos governos do PT. Hoje nós temos quase meio milhão de pessoas vivendo aqui no Piauí, na extrema pobreza, como os menores índices de redução da criminalidade de todo o Brasil. Nada disso foi questionado, como também não se questionou os escândalos investigados pelo Ministério Público Federal no tocante aos desvios de recursos do combate ao Covid. Mais de R$ 55 milhões teriam sido desviados, de acordo com investigações em andamento na Polícia Federal, nos diversos órgãos de saúde aqui do estado do Piauí. É isso.